Falação total, pela minha experiência, eu vou fazer, completei 27 anos empreendendo com a WiseUp esse ano e acompanhei em grande parte desse tempo franqueados, pessoas que compravam uma franquia, começavam do zero e também foram crescendo junto com a gente. Muitos cresceram, muitos ficaram ricos também, enriqueceram, ganharam dinheiro e a gente também, eu pude acompanhar, desde um ponto de vista de mentor dessas pessoas, porque eu como franqueador mentorava essas pessoas, o comportamento delas diante de várias fases do empreendimento dela. No início, no momento que ela não dominava ainda a técnica, do momento que ela estava aprendendo, do momento que ela ainda não se pagava, ainda tinha que aportar dinheiro, dinheiro, depois a partir do momento que ela alcançava o break-even, depois a partir do momento que ela ganhava lucro, a partir do momento que ela estava ganhando bastante dinheiro, eu via diferentes comportamentos. Então, em geral, a gente observa que quando um empreendedor começa a ter algum sucesso, ele tem duas armadilhas muito comuns. Uma é a acomodação. O cara se acomoda, o cara ganhou a primeira grana e aí daqui a pouco o cara está viajando para o exterior três, quatro vezes, nenhum problema viajar, não é a mais. Às vezes o cara está deslumbrado com aquele sucesso que ele está tendo, o cara começa a ter uma vida assim um pouco mais, ganhar um pouco mais de grana, começa a se deslumbrar com aquilo e ele começa a se acomodar, ele começa a viajar mais e trabalhar menos. Em geral, quando o empreendedor se acomoda, o negócio dele fica estagnado e às vezes até retrocede. Mas um outro comportamento também muito comum de quando o cara começa a ter algum sucesso é de ficar arrogante. Então, o ego. O cara começa assim, começa todo mundo a dizer para ele, não, cara, você é o cara. Todo mundo puxar o saco dele, pô, você é o cara, 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 chega uma hora que ele acredita, cara, eu sou o cara mesmo. E quando ele cria essa arrogância, ele se afasta um pouco da realidade. Então, ele começa a perder os aliados dele quando ele chega na arrogância. Toda aquela galera que ele conquistou como aliado e foi crescendo junto com ele, ele começa agora a desprezar aquilo ali, começa a não dar a importância que aquilo merece ter e precisa ter para o negócio continuar funcionando e o cara chega num ponto de arrogância. Eu caí nessa segunda armadilha, ali mais ou menos em 99. Porque vamos analisar o seguinte, o meu desafio não foi só dar certo num negócio. O meu desafio foi ter vivido uma transformação de vida muito rápida e muito cedo na minha vida. Então, com 19 anos, eu comecei a vender. Com 23, eu abri a WiseUp. Com 25 anos, eu já estava muito bem, financeiramente. Então, com 25 anos, com 26, para ser exato, eu tinha mil funcionários. Nossa. Direto. Uma pequena, uma fortuna de milhões aí já? Uma fortuna de mais de 10 milhões nesse momento. Meu Deus. Então, com 26 anos. Então, o que acontece? Se você for analisar, dos 26 aos 19, são apenas 7 anos. É muito pouco tempo, cara. Então, eu morava no Jabur, pegava ônibus lotado, gastava 5 horas no meio do trânsito, com uma realidade escassa. Sete anos depois, que é muito pouco, eu já tinha mil funcionários, cara. 24 empresas nas principais capitais do Brasil, 24 filiais nas principais capitais do Brasil, todas próprias. E já tinha um certo poder, já andava num carro bacanão, morava num apartamento de frente para a praia no Rio de Janeiro, bacanésimo, e tinha todo mundo ali, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Então, não era um desafio só assim, vou dar certo num negócio. Só isso já é muito difícil. Agora, quando você experimenta uma viagem de anos-luz, se você pensar que, em média, uma pessoa sai da pobreza à classe média em sete gerações no Brasil, a média é essa, a mobilidade social no Brasil leva sete gerações para você sair da pobreza para a classe média. Então, eu, em sete anos, não em sete gerações, eu saio da classe média baixa para ser um cara já multimilionário, com 26 anos de idade. Então, isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Não foi diferente comigo. Eu não fui muito longe nessa viagem, porque tem gente que vai longe, às vezes jogador de futebol, assina um contrato, daqui a pouco o cara enlouquece. Não é pouco comum isso no mundo. Eu não fui muito longe, porque eu tinha minha família, tinha princípios, tinha amigos muito próximos de mim, a Luciana, que segurava ali minha onda. Luciana, a gente casou cedo. Então, você experimenta poder, fama não, porque não existia nem internet naquela época. Então, era uma coisa... Ainda bem, né? Ainda bem, senão seria um desafio a mais. E dinheiro. Então, o dinheiro te expõe em uma série de situações. A materialização da minha arrogância foi eu quase quebrar, o que é comum. Mas como que você quase quebrou? Porque eu comecei a ficar de saco cheio, em 1999, fiquei de saco cheio do trabalho. E, em geral, por que o cara fica de saco cheio? O cara saiu lá do tribo, lá do capítulo chapéu. Ganhava 200 reais por mês. Não é? E aí, de repente, ele fica com um perrengue chique. Cheio de perrengue chique. Ai, saco cheio de gaminhão. Não, saco cheio, não sei o que lá. Você entende? Isso é arrogância, cara. Isso é ingratidão. Pô, cara. O cara saiu lá de um Zé Ninguém, saiu lá de sei lá onde, e chega a algum lugar. Agora eu sou bom demais. Agora eu sou tão bom que estou de saco cheio daquilo que mudou a minha vida, caramba. Como é que eu posso estar de saco cheio? Você brifou o Flávio, né? O Flávio está... Vocês fizeram um complôzinho para falar para a gente as paradas, né? Os caras fazem um podcast para a gente, não foda isso. Não, não. Você falou, Flávio, dá uma dura, né? Os moleques, eles estão muito estremendo. É uma teoria da consideração, na verdade, é para vocês. Ficar agradando os caras. Não estou sabendo arreter os caras. A única coisa que eu sei prever aqui é quando alguém vai ser demitido. Fora isso, eu não sei. Nossa. Você entendeu? Eu vi que já trouxe a cara, né? Para ter mais um integrante. Também sobrando. Agora tudo faz sentido. Então, o que acontece? Pô, meu, aí o que acontece? Eu fiquei de saco cheio. E quando eu fiquei de saco cheio, sabe do que eu fiquei de saco cheio? De vendas. De vendas? Você imagina aí, cara, eu que falo de vendas, né? Eu falo assim, cara, eu tenho que ficar motivando esse cara. Tenho que ficar falando de novo. Cara, para quê? Eu não quero ficar motivando ninguém. Quero motivar ninguém. Cara, o cara da Coca-Cola sabe lá que tem que vender Coca-Cola. Ninguém fica motivando ele. Errado, claro que fica. Jogador de futebol tem que jogar, ninguém fica motivando. Errado, motiva também. Aí compara com a grama do vizinho. Pois é. E aí, cara, eu fiquei assim, não, eu vou mudar o meu esquema de venda. Falei, não vou mais fazer. E aí eu lembro, eu dispensei várias pessoas, encerrei aquele programa de vendas que eu fazia, marquei uma convenção lá no Clube Médio, lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, e eu lembro que eu falei, olha, estou mudando, e se eu voltar atrás nessa minha decisão, ninguém mais acredita no que eu estou falando. Não acredita em mais nada do que eu falo. E aí todo mundo ficou ali preocupado. E aí eu fui lá, mudei o esquema, criei um modelo novo de vendas. E aí projetei 30% de crescimento de vendas, com base na minha projeção de 30% de crescimento de vendas. Eu fiz vários investimentos, dentre eles comprei imóvel para fazer a sede, imóvel para comprar escola, fiz uma série de contratações. E aí não só eu não cresci 30%, como eu caí 30% das minhas vendas. Então o meu buraco no fluxo de caixa me criou uma dívida de mais de 2 milhões e meio de dólares em 6 meses, em 1999. Nossa! Eu comecei a fechar negativo no meu fluxo de caixa, por conta daquela situação. Até o momento que eu falei, cara, já entendi onde é que eu errei, tem que voltar àquele formato de venda, gente. Quanto tempo você demorou para ver que errou? Levei uns 6 meses. Você tinha sócios nessa época? A Luciana. A Luciana era sua sócia. Eu e a Luciana. E a gente levou 6 meses por quê? Porque é o tempo que você leva, porque começa a apertar. Você começa a ser, o teu fluxo de caixa cai. E aí naquele momento eu falei, não, eu tenho que dar aquele corte. Eu conto essa história no livro Ponto de Inflexão, a história do gafanhoto. E aí eu voltei atrás em algumas contratações que a gente tinha feito. Então eu parei, você pegou, tomou uma decisão lá no Clube Médio, falou, meu, vou aumentar 30%, fez investimentos, caiu 30%, gerou uma dívida. Em 6 meses você percebeu, falou, vou mexer. Cara, antes de chegar nisso, eu só queria que você tentasse me descrever um pouquinho mais desse momento de sofrimento desses 6 meses. 6 meses de loucura, né? É assim, qual foi o primeiro, putz, esse mês não foi. Meu, e agora não foi. Gerou uma loucura na sua cabeça. Como que foi esse momento? E quando você toma, e também quando você fala assim, velho, não, chega, agora eu vou mudar. Quando que é o basta, o estopim que você fala, velho. Porque vai acumulando, até você fala, cara, qual é o momento que você falou, meu, chega. Cara, primeiro 6 meses é nada, é o curtíssimo prazo. Primeiro mês você implantou, segundo mês você contratou, no terceiro mês a gente começa a ter expectativa, você entendeu? Aí no quarto mês não teve o resultado com a queda da receita e o aumento da despesa, porque a gente fez aquisições ali, comprou imóvel e era investimento ousado. Eu era um moleque ousado mesmo, sabe? Só que estava plantando a minha ousadia em cima numa base ruim, que era a minha arrogância, cara, entendeu? E aí o que acontece? Aí no primeiro mês não funcionou e caiu a receita. A gente tinha caixa, pagou. No segundo mês caiu de novo, opa, não funcionou. E aí você começa, enfim, você começa a ter que bancar. Você começa a ver o dinheiro do cofre acabando. Não, acabou a grana e você começa a acabar. Aí você, ó, alguma coisa está errada. Aí o próximo passo é você entender o que está errado. Eu lembro que, vou contar então detalhes da história, tá? Eu e a Luciana um dia, ela estava grávida do Breno, com uma barrigão ali, acho que devia ter ali uns oito meses de gravidez. Eu cheguei em casa e ela estava assim, em cima da cama, sentada, de perna cruzada, com um monte de papel assim, em cima da cama. E eu cheguei e falei para ela, e aí, tudo bem? Ela, olha, amanhã é dia de folha, a gente não tem dinheiro para pagar. E a gente nunca atrasou o salário de funcionário. Nossa! Amanhã é dia de folha, a gente não tem dinheiro para pagar funcionário. Isso. E a gente nunca atrasou o salário de funcionário. E a Luciana sempre foi muito calma. Aquele dia eu vi ela preocupada. Aí eu fiquei preocupado. Cara, eu não imagino ela preocupada. Ela estava preocupada. Ela olhou, aquele olhão arregalou para mim assim. Então, vamos olhar. Aquela noite, a gente virou a noite fazendo um modelo num Excel do negócio. A gente precisava enxergar a coisa matematicamente. Então, a gente fez um modelo e projetou o fluxo de caixa. E a gente viu onde é que estava o buraco. O buraco era simples. O buraco era uma redução. Foi o que eu falei. Eu comecei pela conclusão. A gente caiu 30% a receita projetada e aumentou 30% a despesa. Ou seja, esse buraco criou. Então, você tinha que resolver esse buraco. Como é que você resolve esse buraco? Você tem que reduzir essa despesa e aumentar a receita. Se você aumentou a despesa e baixou a receita, a gente tinha que fazer um movimento inverso. E na hora que a gente fez ali, e a gente fez ali, depois que a gente enxergou o problema, a gente começou a fazer uma lista do que a gente tinha que fazer para resolver aquele problema. Levaria dois anos para resolver aquele problema. Se tudo der certo no nosso plano. Dois anos. Você comete um erro de seis meses, isso te custa dois anos, e isso se tudo der certo. Se tudo der certo. Aí eu olhei ali, aí tem aquela história que eu conto no livro, que ela é um pouco controversa. Eu estava descendo, eu desci para pegar uma água, nosso quarto era no segundo andar, e aí eu vi um... Quando eu desci na escada, tinha um bichão desse também, um gafanhoto. Não sei se vocês já viram um gafanhoto de perto. É um grilo assim, mas ele é meio marrom assim, grande. Marrom. É, ele dá um pouco de medo, cara. Não, um marromzão assim, sabe? E gafanhoto, ele tem uma simbologia na... Uma simbologia que a praga de gafanhoto destrói uma plantação, a praga de gafanhoto... Então, ele tem a simbologia da falta de prosperidade. E eu não sou um cara místico, entendeu? Não é o meu perfil, mas eu achei muito incomum ver aquele tipo de animal na nossa casa, não é? E aí eu falei, não, eu vou acabar com esse negócio. Chamei o Luciano, vou matar esse gafanhoto aqui. E vou acabar com isso. E a gente... Eu lembro que na hora que eu fui pegar... Morro de medo, né, cara? Assim, eu tenho medo, assim, dos bichos assim, né? Barata voadora, por exemplo. É você que mata a barata voadora? Não deveria existir. Quem é quem mata a barata voadora em casa? Não, ninguém é hétero quando é barata. Barata quando é barata voadora, né? E o desgafanhoto, ele é meio assim, sabe? Meio esquisito, assim. Grande, né? Grande. Para onde ele está olhando. E aí, cara... Mas na hora de pegar e matar o bichinho, eu fiquei com pena, entendeu? A Luciana falou, cara, você ficou com pena? Então agora você mata. Beleza, eu peguei o bichinho lá, põe, dei uma chinelada nele e tirei. O ponto é o seguinte. Nós voltamos para o nosso exercício. Por que eu falo da história do gafanhoto? Isso é apenas uma simbologia, nada mais do que isso. Não é nada místico, é só uma simbologia. Nós fizemos um to do, uma lista do que fazer para resolver o nosso problema. Eu precisava rever algumas contratações que eu fiz. Eu precisava devolver o meu imóvel, eu precisava pegar meu ego e botar no saco, porque quando eu comprei o imóvel, eu levei todos os funcionários. Aqui vai ser a nova série do grupo. Choco, foto, corta a faixa. Eu falei, cara, vou ter que devolver esse imóvel, vou ter que negociar com o dono da construtora para não me cobrar multa, não me cobrar nada. Tinha uma lista de várias coisas para fazer, eram coisas duríssimas de serem feitas. E a primeira delas era eu rever algumas contratações importantes, alguns diretores que eu tinha contratado. Eu queria agora um departamento de RH, aí eu queria um departamento financeiro mais sofisticado. Eu era o cara, entendeu? Então, eu era o cara, um cara de sucesso, tem que ter uma estrutura muito mais sofisticada do que aquela estrutura simples que eu tinha, só que é feito sobre uma base frágil. Bom, aí no outro dia eu já sabia, já tínhamos uma lista do que fazer, fui fazer. A primeira delas era dispensar quatro diretores, pessoas que estavam motivadas, fechadas comigo. Saíram de outros empregos? Não, não tinham saído. Ah, pelo menos isso. Menos pior. Menos pior. E aí eu... Só que na hora de dispensar eu pensei assim, cara, pô, cara, eu errei, eu fiz errado, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, o cara não tem culpa de nada, agora eu fiquei com pena, né, cara? Mas eu me lembrei do quê? Do gafanhoto. Da pena, da mesma pena. Então, eu fui lá e cumpri os meus dez passos. Infelizmente, uma das tarefas mais difíceis para um empreendedor é dispensar alguém. Muito difícil. E eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. Chamei meus funcionários todos, olha, eu vou devolver o imóvel que eu não tenho dinheiro para pagar. É fácil o empreendedor dizer isso para os seus funcionários? Não, isso causa um pânico na galera. O pessoal vai falar, mas é difícil quando não está fácil, mas... Mas eu expliquei, abri o jogo, cara, a situação é essa, é essa, eu fui arrogante, fiz isso, cometi esse erro, criei esse buraco, criei esse erro aqui e agora eu preciso consertar. E é isso que está acontecendo. Então, vou devolver esse imóvel, vou devolver, morri de vergonha. Todo mundo, Flávio, Flávio é o cara que era referência, eu tinha 26 anos, mas, cara, estava ali, líder da empresa, todo mundo estava ali acreditando no meu projeto e passei isso para o pessoal. E o pessoal entendeu. Se vocês não confiam mais em mim, vocês ficam à vontade. Eu estou falando para vocês a realidade. Errei, vou consertar o erro e nós vamos dar a volta por cima. Quem está comigo aqui? Ah, eu estou, eu estou, eu estou. Ninguém pulou fora. Beleza. E aí fomos resolvendo. E para eu chamar o time de vendas e dizer que eu ia voltar atrás. Eu disse, eu tinha gravado o vídeo. Eu tenho esse vídeo. Se eu voltar atrás, ninguém mais acredita em mim. Nossa, cara. Eu chamei todo mundo de volta e falei, errei. E falei que se eu voltasse atrás, ninguém mais precisava acreditar em mim. Então vocês não têm mais nenhuma obrigação de acreditar em mim. Nenhuma. Vocês podem aí procurar outra coisa para fazer, vai arrumar outro líder para seguir. Não tem nenhuma obrigação de seguir. Infelizmente eu errei. E eu estou voltando atrás. Vou voltar à raiz. Venda à raiz que a gente sempre fez, que eu jamais deveria ter saído. Quem está comigo? Todo mundo, vamos embora, vamos voltar. E a gente virou, opa, começamos a produzir. Aumentamos as vendas, começamos a produzir. Levaria dois anos para a gente fazer aquela reversão. Quatro meses depois, a gente transformou seis das nossas escolas no Rio de Janeiro em franquias, porque teve uma proposta. Chegou uma pessoa com uma boa grana, fez uma proposta para comprar aquelas escolas e transformar em franquias. E a gente liquidou aquela dívida toda. Ou seja, em seis meses a gente estava zerado. Era difícil, hein? É. Mas assim, a gente cumpriu os dez passos do to-do ali nosso. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Por causa da sua pergunta. A minha jornada, ela foi uma jornada de sair muito de baixo e crescimento muito rápido. Então, isso me desafiou a me adaptar a essa transformação toda. Então, naquele momento, ainda imaturo, com 26 anos, eu me achei que era o cara. E ali cometi essa falha e consegui voltar atrás. O grande lance, na minha opinião, para essa solução, foi eu ter aberto o jogo. Abri o jogo. Acho que isso aí, as pessoas viram vulnerabilidade, humanidade, e compraram comigo, entendeu? E a gente virou o jogo junto. Bom, só que de lá para cá, de 26 anos para cá, já passaram mais 24 anos, né? Eu acho aí que essa lição eu sempre guardei comigo, entendeu? Não me achar que eu sou o cara em nenhuma hipótese para não escorregar e fazer bobagem. Olha aí. Essa foi uma das maiores lições que você teve? Ah, eu acho que essa foi uma lição dura e muito importante. Muito importante, cara. Porque é uma lição que doeu, poderia ter sido trágica, sabe? Foi um all-in sem querer que eu dei ali, entendeu? Aí você teve a humildade de voltar atrás e reconhecer o erro? Eu reconheci o erro e chamei a minha equipe e falei, errei. E falar a verdade, né? E falei a verdade, olha. Que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Aí errei. Acabou, errei, mas aqui a gente vai avançar e aí a equipe veio. É porque é humilhante, né? É. Se humilhar na frente do outro é difícil, né? Assim, requer coragem mesmo, né? É. Requer, às vezes, um desespero para te dar a coragem necessária para você, né? Cara, dar a sua cara para bater, né? Por isso que eu contei a história do gafanhoto. É uma história assim, pô, cacadinho do bichinho, não tem culpa de nada e tal. Mas, engraçado, matar o teu erro requer, você tem que fazer, cara. Não pode ter pena de si mesmo, sabe? Pode ter pena de si mesmo, eu tenho que matar esse gafanhoto. Cara, se eu não tivesse feito isso, certamente, eu não sei o que poderia ter acontecido depois, não sei se eu quebrarei, não sei, não sei dizer. Mas teria sido, no mínimo, muito caro, muito mais caro do que eu paguei, entendeu? Caramba. Que loucura. Bom, então vocês já receberam.